O Política Mente Correto O Política Mente Correto, ele olha a criança de uma forma não complexa. Ele olha o ser humano de uma forma muito rasa. Ele realmente subestima a inteligência da criança e ao mesmo tempo ele sabe essa ideologia, e tem pessoas que fazem parte disso. Um grupo, nos Estados Unidos é muito forte, isso é um grupo bem forte, tem muito poder político também. Eles sabem que a linguagem importa, que a linguagem é uma coisa fundamental e que a linguagem muda o pensamento, o pensamento muda ação. Então, se você considera a criança um ser não capaz de aguentar alguns temas literários, de um ser que, se a gente falar de um assunto num livro, ela vai se tornar aquilo que o livro está falando, o que ele vai fazendo? Ele vai contaminando pais sem eles saberem. Os pais começam a fazer isso sem saber, né? Professores e tudo mais, a gente tem que mudar um pouquinho, tentar. Isso é uma coisa cíclica, já aconteceu, tá? Acho que uma hora a gente vai conseguir sair dessa. O que acontece? A literatura infantil, vamos falar da literatura infantil, o infantil começa a ficar mais pobre, com uma linguagem mais empobrecida, com uma complexidade menor. você torna a literatura infantil, ela mais horizontal e menos vertical. Cada conto, cada, deixa eu falar sobre isso, cada conto, né, ele tem várias camadas. Eu falo que é uma cebola, que você vai cortando. Achar, por exemplo, que a Cinderela é uma ódio à opressão feminina, é uma interpretação, pra mim, muito rasa. É óbvio que as histórias fazem parte de um tempo, mas não é isso que fez ela sobreviver. Uma história, ela só sobrevive ao tempo, você imagina 500 anos, 700 anos, mil anos, um mito, uma lenda, os contos de fadas que são herdeiros disso, que era só na boca, depois... Como uma coisa dessa consegue demorar, por causa de dar o preço? Imagina! Você pode discutir se quiser, não dá conta. Mas não é isso que tá no cerne da história. Aquilo lá são símbolos e arquétipos profundos, e as crianças... É uma afirmação. Elas precisam disso, e elas entendem isso. Você achar que a Bela Adormecida, como uma mãe inglesa achou que... Mostra pras crianças a questão do beijo não consentido, então ela vai achar que o beijo não consentido... Parece uma piada, quando eu conto isso aqui no Brasil, você fala, mas tudo começou como uma piada, depois vira o oficial. Fiquem atentos a isso, porque essa mãe inglesa, ou com uma família lá da... Famílias de Barcelona, que queriam tirar o Chapeuzinho Vermelho pra achar que era sexista. Quer dizer, é uma interpretação rasa, rasa da história. O Conto de Fadas, ele fala da experiência do crescer, de amadurecer, das dificuldades. A casca pode ser tudo isso, mas não importa a casca, importa o caroço, porque se a casca fosse importante, ela realmente não ia durar, porque as coisas vão mudando. O que a criança quer no Chapeuzinho Vermelho? Ela quer o lobo. Não pode mais, porque é violência. Ela quer o lobo. O lobo não é o outro. O lobo sou eu. Eu vejo isso nos olhos das crianças. Eu nunca vi, nunca, vi crianças ficando preconceituosas, intolerantes, violentas, por causa dessas histórias. Ao contrário, o que eu estou vendo? É uma afirmação. Estou vendo, e quem está ouvindo a gente aqui, quem trabalha com criança, professor, vai falar, ele tem razão, porque eu estou na rua, tá? Tiramos as histórias, mudamos, limpamos, eu falo que é uma eugenia literária. Olha que maluco, limpeza total de histórias. Melhorou, porque a intenção é essa, a intenção pode ser até boa. Não, só piorou. Mais violência, olha que curioso, na sala de aula, mais violência, mais indisciplina, mais ansiedade, mais remédio. Olha, Fernanda, o que se toma de remédio? Você não tem noção a quantidade de remédio que a criança está tomando no Brasil e no mundo. Remédios ligados ao afeto. Para mim, isso é coisa óbvia, porque se você tira as ferramentas principais dessas crianças, para eles se desenvolverem, né, o mundo interno delas, como você combate o medo? Falando sobre o medo, não é óbvio, sempre foi óbvio. O politicamente correto é o anti isso que eu estou falando. Como você combate o medo? Falando do medo, ora as bolas. E a história, quando ela conta algo que tem medo, que bom, com seu filho de pequenininho, você está lá, abraça ele e vamos enfrentar esse medo junto. Mas se você falar, não vou falar de medo para não colocar isso dentro dele, quando chegar o medo real, eles ficam desesperados, porque não sabem lidar com o medo real. Como eles vão lidar com... Não sabem. É um pai que chega lá no berçário das minhas filhas, vão para o chão de fábrica e fala assim, e lá este lugar aqui é um absurdo. Eu falei, por quê? Porque tem uma canção. Qual canção? Maria roubou pão na casa do João. Falei, isso tem 13 anos, tá? Só piorou. Mas por que foi sensacional? Não, porque nossas filhas têm dois anos e essa música estimula o roubo. Falei, é mesmo. Tem que ficar sério nessa hora. Falei, é mesmo. Você sabia, respondi, que o Al Capone, quando nasceu, a mãe falou, Al Capone rouba pão na casa do João. E aí ele introjetou aquilo. Aí o pai começou a rir. Porque eu acho que isso, os pais gostam de informação para poder ampliar mesmo. Eu também faço muita besteira como o pai. Eu sou o pai, não sou o pai, faz besteira. Aí quando eu falei isso, ele falou assim, não tem nada a ver. E eu falei para ele, se sua filha roubou o pão da imaginação, está roubado. Olha que coisa linda. Não precisa ir para a prática. Você faz na imaginação. Você faz brincar de espadinha, estímula a violência. Ignorância total. Tira a espadinha da criança. Ela vai fazer com o dedo. Ela vai fazer um papelzinho. porque ela quer pôr para fora no brincar, que é um lugar seguro. Um lugar seguro do brincar. Você vai brincar de violência. E quando for para a vida real, vem o alívio. Por que tem mais violência nas escolas? Porque estamos cortando, sem perceber, as válvulas de escape. Eu chamo isso de escoamento metafórico. Uma coisa que eu cunhei mesmo, de falar, olha, você está tirando esse canal da criança de sublimar o que é fundamental para a vida dela. E é muito preocupante, porque realmente as músicas mudam, as histórias mudam. E é um trabalho de reversão, de chegar na escola, de chegar... Esse livro que eu fiz com o Pondé é um pouco para trazer esse alerta. Mostrando muitos casos, muitos casos. E quando você fala para grupos grandes, quase sempre todo mundo concorda. Eu mexo muito com a infância da galera. Quando você era criança, você matou formiga? Falei, matei. Você tirou o fão no gato? Falei, fai no gato, não sei o que. Falei assim, isso é errado. Vai matar formiga em sala de aula. Falei, você fala que existe uma natureza humana que tem uma agressividade. Se você nega isso e partes do Politicamente Correto mais radical negam, acha que a gente é um ser bom, não sei o que, blá, blá, blá. Isso é uma completa ignorância do ser humano, né? A criança tem um lado sádico, tem um lado agressivo, violento. A pergunta é, e os sábios, antigos sabiam, o que fazer com isso? Então, a gente pode ignorar e deixar a coisa crescer. Ou a gente fala, Temos isso, a criança é ciumenta, a criança tem raiva, ela é amorosa, ela é carinhosa. Então, sabendo disso que a gente faz, vamos dar arte, já criamos isso, ferramentas, principalmente artísticas, que vão sublimar isso e transformar isso em coisas boas. Mas como elas vão fazer isso? Falando sobre isso. A gente precisa falar desses assuntos de uma forma protegida. Os contos de fadas fazem isso. Eu não tenho medo nenhum de falar sobre ciúme, sobre morte nos meus livros. Eu tenho um livro que se chama A Dobradura do Samurai. E o Avô Mokin, de uma forma linda, ele vira um tsuru, ele vira uma dobradura. É uma beleza, eu gosto demais dessa história. E eu lembro, na época, quando foi publicado, uma escola falou, como falar da morte, a criança? Eu falei, galera, você acha que a criança não está ligada, que o avô não está mais lá? Que o cachorro morreu, que o peixinho não está? O peixinho, os pais enganam, compram outro peixinho. Mas o cachorro, o cachorro não está mais lá. É o interesse da criança finitude, não é para chegar para a criança de 3, 4 anos. O tema gerador morte, isso só um psicopata vai fazer. Boas histórias tocam nesse assunto. Na diversidade do mundo literário, tem que ter esse assunto. Onde está? No conto de fadas, nas lendas, no folclore, na literatura contemporânea infantil, de qualidade, vai aparecer. Vai aparecer. Agora, quando vem, fala, não, não pode falar, por que não? Isso vai te tornar a criança triste. Ao contrário, vai fortalecer ela quando ela estiver triste. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto